É isto. No episódio passado, o Pikachu Fly aqui pegou Consumption. Isso aqui é a tuberculose. Vamos lidar com isso aí bem de boa. Sabe por quê? Daqui a pouco a gente vai pegar o Perk Iron Constitution, que é construção de ferro e aumenta a resistência à doença com bônus massivo. Estamos bem safe. Estamos bem safe. Até a saúde do personagem aqui também está bem safe. Está fine. Olha lá. Ele está mal nutrido, só que a gente já está lidando com isso. Está ganhando peso. E beleza, no momento que eu estou gravando aqui, saiu o episódio 11. E eu anotei muita coisa aqui de objetivo que a gente vai fazer, incluindo objetivos que vocês vão comentando e também objetivos da série, do tema dos bruxos em si. E olha só. Eu vou para a África. Vamos conversar na África. Vocês comentaram aí. E já era um objetivo desde o início. Só que eu estava adiando, porque é questão de oportunidade, né? A gente pegou Sardem aqui, que talvez a gente torne independente ou não. Vamos ver se vai fazer sentido. É porque eu posso ou formar o Império da Espanha ou usar a decisão aqui de fundar um novo Império, que a gente já pode fazer. A gente já tem 31 condados. Precisava de 120. Estamos bem safe. E formando isso aqui, o Império da gente não vai ser Império da Espanha, não vai ser Império da França, não vai ser Maghreb, não vai ser Itália, não vai ser Britânia. Vai ser esse tamanho aqui. O tamanho que a gente tiver. Então, enquanto eu expandir sendo o Reino, quando eu fundar um Império, vai ser o Império maior possível. E eu não vou precisar ficar integrando reinos. Por isso que eu estou demorando, velho. Como Reino. Justamente para quando eu fundar um Império, ele ser o maior possível. Eu faço essa estratégia em off, né? Quando eu jogava antes de ter o canal, eu fazia isso. E eu resolvi fazer nessa série. Só que teve um adendo nessa série. Que a questão de integrar Ducado em Reino é uma coisa que eu não fazia. E eu decidi fazer. Aí, hoje saiu o vídeo, né? E alguns comentaram por que você não formar logo o Império. E por que você está integrando, do caso, né, velho? No caso, eu estou integrando Toledo e Córdoba só por roleplay mesmo. Só por roleplay. Porque Córdoba e Toledo é de Andalúcia. E eu quero que faça parte do Reino de Portugal. Aí eu vou ter muitos Ducs. Vou ter muitos Ducs. É até ruim ter muito vassal. Só que, quando a gente formar um Império, vai formar o Reino de... Da... 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 Aquitaine. Reino de Aragão. De Andalúcia. Britânia. Britânia não. Vamos reinar aí. Britânia. E vamos formar um outro reino. Aí vai ser safe que a gente vai ter pouco vassalo. Os vassalos da gente vai ser rei. Então eu vou ficar como reino, pelo menos até a vida desse personagem. Pelo menos até o integrar Córdoba e Toledo. Só isso. O principal é isso. Porque Córdoba é uma região rica e Toledo é a capital. Tá no vídeo aí, na descrição, que o foco não é expandir loucamente e etc. O foco é justamente os bruxos de Bragança que expandiram. Aí a gente decidiu formar os portugueses, né? Achou melhor. Então virou um negócio bruxo português. E agora é essa roleplay, velho. Expandir os bruxos. É isso daí. Mas a gente vai indo, velho. E se você tá gostando, vai deixando o like. E aí eu vou aceitando as sugestões de vocês e a gente vai adaptando aqui pra roleplay, né, velho. É só questão de imersão, velho. E às vezes entram as loucuras, né? Loucura no meio porque a gente gosta de fazer play inusitado aqui. Mas vamos lá. Eu vou focar nessa consumption. E eu tava pensando aqui até em me divorciar da nossa esposa. Sabe por quê? Porque Daniel aqui, ele tá diplomata. Aí eu fiquei pensando, será que vale a pena a gente ter um herdeiro diplomata? Ele não vai poder controlar muita coisa. Vai poder controlar a capital aqui, né? O Ducado de Toledo também. Mas Córdoba não vai. Porque ele não vai ter muito domenha ali. Muito limite de holdings. Então eu vou ter que entregar alguns condados pra, por exemplo, caras que são inférteis. Porque eu caso com a esposa infértil. Aí quando o cara morrer, a gente herda. Então a gente não vai ficar perdendo isso. Mas também tem outra coisa. Eu posso colocar lei em Córdoba. No Ducado. Pra a gente votar. E eu vou fazer isso. Pronto. Aí eu vou votar aqui. Por enquanto é o Daniel. Ele é o melhor herdeiro. Mas aí eu vou me divorciar dessa esposa. E tentar casar com outra. Pra ver se a gente tem mais herdeiros. Então eu vou abandonar aqui o celibatário, né? O celibacia. E vamos divorciar dessa esposa aqui. Bem de boa assim, né? Nada muito... Não é loucura isso aqui. É só estratégia. Aí pronto. Vamos casar. Vou casar com outra aqui que tenha traço da hora. Que seja fértil. Eu vou ver aqui. Eu tô com módulo. Dá pra ver a fertilidade. Então essas bonitas aqui geralmente são bem férteis. E se fosse herculana também seria legal pra dar uma variada. Mas só tem essa que ela é um lixo. Nossa. Então vai ser alguém que seja beautiful. Deixa eu ver aqui a soma das skills. A melhor é essa daqui. Ixi, ela fornicadora. E essa? Hum, essa aqui é interessante, hein? Até tem 15 aqui. Vai ajudar na pesquisa, patronagem. Vai ser ela. Vai ser ela. Vou casar com ela. A outra ali é mais jovem. Só que eu preferi essa. Inclusive ela... Nossa, wise man. Não sei o que. Muita coisa ali da hora. Wise woman. Vai lá. Vou casar. É isso. A gente perdeu o traço. A característica de mal nutrido. Beleza. Não preciso mais ganhar peso. Safe. Cadê a esposa aqui? Vamos lá. Demanda a conversão. E eu vou seduzir ela. É isso. É isso. Espero que ela não tenha amantes, velho. E vamos ver os filhos aí que vão nascendo. Ó, essa filha aqui eu posso casar. É, vou fazer uns casamentos aqui. Vou até ter uma coisa que eu anotei. Casar mais filhos. E também anotei ali pra transformar a fé em uma fé mais dark. E de preferência eu vou tentar fazer uma fé que até seja mais fácil a gente converter. Eu vou pensar nisso. Tem um medicante preachers, né? Que a gente pode converter mais rápido. Vou ver. E tá bom. Foi muito papinho. Muita conversa. Planejamento. Explicação. E agora vamos lá. Eu vou dar play. E eu volto. Quando a gente for fazer alguma coisa estratégica. Ou tiver alguma coisa importante. Mas a gente vai atacar a África neste episódio. Vamos lá. Deixa eu só organizar as coisas aqui. Casamento. De filho. E... Etc. Tem muita coisa ali. Exército. E tudo mais. Beleza. Casei minha filha ali. Eu casei ela com um carinha aqui de Galicia. Que é onde inclusive tá a grande catedral. Não importa muito. Mas eu botei o casamento ali. Porque dentro do rei. E o cara tinha quick. E é por isso que eu botei. Aí o filho pode nascer pretty. E inteligente. Beleza. Aí aqui o Ducado já botei pra voltar. Pra Daniel. Tá safe. Já mudou aqui na sucessão, né? Eu não mostrei. Mas ó. O reino não vai se dividir. Pelo menos os contatos da gente. Mas se eu tiver um filho novo. Com essa esposa aqui. Aí ele vai pedir mais coisa. Só que a gente vai expandir, né? Inclusive eu quero pegar um pedacinho aqui de Languedoc. Que tá faltando. Provença. Vamos lá. Vou fazer a guerra por condado. Aqui. Infelizmente eu não posso fazer guerra por reino. Aqui na África. Porque eu já fiz uma. Que foi por Arctane. Eu só posso fazer uma guerra por reino na vida. Né? Não tem como. Mas eu posso fazer guerra por Ducado. E eu vou fazer. Vou pegar aqui o Ducado de Riff. Vamos lá. Vamos botar o pezinho na África. Deixa eu ver aqui facção. Se tem alguma coisa estourando. Tá de boa. Isso aqui tá 27%. Mas tá safe. Inclusive é na França. Certeza, né? Galura. Nossa. Na Itália ali também. Tá bom. Tá bom. É. Tá de boa. E Cecília aqui eu não mostrei. Mas lembra daquele casamento que eu fiz? Que eu pensei. Nossa. Talvez o filho saia da nossa dinastia. Olha lá. Olha lá. O cara é duque. Continua duque. Só que ele não pegou o reino. Porque o irmão dele herdou. E eu tenho que matar ele. Matar os filhos tudo. Pra depois ele herdar. Então deixa como duque. A gente tá ganhando pontinhos ali. De renome. O Ducado. Olha lá. Um duque por casamento. Dois condados por casamento. Aí dois condes e um rei. Que aí somos nós. Inclusive até nessas doideiras que tem por aqui. De casamento. Eventualmente pode ser que um território venha pra dentro do nosso reino. Às vezes acontece isso. Tipo um cara daqui de dentro. Que já é nosso vassalo. Ou já é vassalo. E um vassalo nosso. Ele vai conquistar alguma coisa. Por meio de sucessão. Aí. Fica se espalhando aí. O nosso reino. Mas. É. Não sei se isso vai acontecer. É só uma probabilidade. Agora deixa eu levantar o exército aqui. Aqui vai ser. A rolyorda né. A rolyorda acho que dá conta aqui. Porque o cara tem quanto exército? 3 mil. E deve ter pouco aliado né. Nossa. Do lixo. Esse aqui tem 4 mil. Ah vai ser muito de boa. Vai ser muito de boa. Vou fazer as guerras aqui. Opa. Voltei aqui pra mostrar que a gente se recuperou da tuberculose. Aí ó. Escarrou. Tossiu. Sangrou. Mas agora é hora de conquistar o mundo. É isto. É isto. Não que a gente vai fazer uma dominação mundial nessa série. Mas. Tem sentido ali. Essa parada aí. Gostei. Gostei da. Da perseverança. Vamos lá. Vou converter ali. Espalhar. E. Agora o chanceler morreu. Ih. Botei Daniel. Ele é bom. 24. Vai ser. Daqui a 4 anos que a gente vai. Integrar. Córdoba. Eu posso fazer uma estratégia aqui. Córdoba já está pertinho né. Então vamos colocar em Toledo. Pra agilizar né. Porque Toledo tem uma distância maior. 30 anos. Se a gente reduzir. É mais stonks. Córdoba vai ficar. Quanto? 8 anos. 4 pra 8. Não muda muito. Mas de 57 pra 31. Véi. 26 anos. A gente reduziu muito mais. 26 anos é muito mais do que 4 anos reduzidos né. Então. Vamos lá. E aqui. Já estou dominando. Beleza. Tem 3 mil aqui. Opa. Que é isso. Vai ter uma batalhazinha aqui. Como assim né. Vocês. Para aqui. Vocês. Vem pra cá. Aqui. Vou pegar esse cara. Aí já era. Tá. Vou terminar as guerras aqui. Vai ser de boa. Eu volto só se tiver algo interessante. Opa. Vou ter aqui pra dizer que a gente vai pegar o traço de construção de ferro. Apesar de que nem precisa muito. Já que a gente já se recuperou. Da tuberculose. Aí vamos pegar né. Porque eu quero pegar o role of body. Esse traço aqui que aumenta muito a saúde velho. E aumenta a fertilidade. Uma guerra acabou. Aqui. Em Provença. Pegamos o multiplayer. Vamos entregar pra esse duque aqui. Beleza. Agora não tem borda gore. Dá o ducado inteiro pro cara. Deixa eu me livrar desses soldados aqui velho. Pra não pagar tanto ouro. Economizar né. Agora eu vou focar ali na outra guerra. Voltei aqui pra falar que o romance com a nossa esposa deu errado. Pareciam uns eventos ruins que baixou a parada né. A chance era baixa mas a gente teve o azar de dar errado. Então eu só vou cortou né. Só vou convertê-la pra bruxaria. E é isto. É a guerra aqui. Eu dei um pau no cara. Mas ele tá bem serelepe aqui velho. Eu vou pra cima dele pra nem saber. Não vou perder tempo não. Ferrar logo isso. Se eu prender ele melhor ainda. Eu já encerro a guerra. Não aconteceu. Que isso? Ih velho. Não velho. Não acredito. A nossa filha foi morta velho. Pelo esposo dela. Ela era adulta. Aí foi presa e foi executada. Caramba. Aí não é. A gente perdeu o estresse por quem velho. Nossa que estranho. Ah é porque ela era católica. Ela tinha mudado a religião velho. Nossa. Então por nosso personagem ser exíluo. Se fervoroso na fé. A morte da filha dele foi amenizada. Por ela ter sido católica. Beleza. Estranho. Mas é do personagem. Holly play. Deixa eu levantar um pouquinho da exército aqui. Porque um aliado ali me chamou pra guerra. Ele tá apanhando. Vou lá ajudar ele. Beleza. Nossa esposa foi convertida. E ela tá grávida. Chegou uma pessoa aleatória aqui. Que eu não tô nem aí. Eu tomei um pau ali na. Uma batalha ali. Porque eu tava olhando outra. Aqui do outro lado do mapa. Ajudando um aliado. E acontece. Faz parte. Mas agora eu juntei o exército aqui. E vou dar um pau no cara. Terminar logo essas guerras aqui. Toda vez eu falo isso né velho. Mas eu sempre volto pra dar uma notícia nova. Nasceu nosso filho. E ele nasceu gênio. Não é ruim. Gil. 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 Pode ser. Deixa. Eu vou focar ele aqui em Marshall. Eu tô quase com nenhum focado nisso velho. Então ele vai ser um dos primeiros. Nossa esse cara aqui até que tá legal hein. Vai lá. Ensina ele. Beleza. A guerra na África acabou. Vamos encerrar. Já liberei os prisioneiros. Vocês aqui. Não dá pra dar desbende. Porque tem a guerra do aliado ainda. Mas aqui já dá. Desbende aí em tudo. Vocês vem pra cá. Aí eu vou procurar alguém pra entregar esse ducado. Com três territórios. Alguém da nossa dinastia. E foi pro Gil. O filho novo da gente que acabou de nascer. Estoncos né. Da nossa dinastia. Promissor. E vai começar ali reinando na África. Vou colocar inclusive pra ele casar com alguém aqui da hora. Ele é gênio. Pode casar com alguém que seja gênio também. Nossa. Essa menina aqui que é Herculana velho. Amazônia na verdade. Quando é mulher é Amazônia. Ondado de não sei o que lá. Vai. É. E essa guerra aqui. Cadê? Vamos acabar né velho. Vamos acabar logo. Ah. Tem uma coisinha que eu esqueci de comentar velho. Eu tô agora na inovação de Menat Arms. Isso aqui vai aumentar o número de regimentos em quatro. E o número máximo em um. Então a gente vai poder ter mais exército especializado. Aqui o limite tá oito. Vai poder ser doze. Eu vou poder ter mais um. Por exemplo. Vou poder pegar aqui. O que tá faltando. Que é. Não. Na verdade. Não tá faltando nada velho. Eu poderia pegar até mais um. De. Armas de cerco. Daqui a pouco a gente vai pesquisar Trebuchet também. É velho. Tá promissor. Tá bem promissor. Opa. Acabou a guerra. Por que não a gente cerra? Cerra aí fio. Cerra aí fio. Opa. Isso aí. Acabou. Até que fim. Até que fim. E agora? E agora eu não sei. Agora vamos cuidar de casa né velho. Converter. Promover a cultura. E integrar Toledo. Pra gente formar logo o império. Ou não né. A gente pode expandir mais. Pode expandir muito mais. Aqui na França. Acabou o Truce. Viennóis. Posso pegar. Provença. Acabou o Truce. Posso pegar também Provença. E. Aumentar aqui. Império da França. O nosso império de Portugal. Vai ser Espanha com França. Diga aí. Ainda em um pedacinho da África. Nossa. Eu vou ficar como reino. O máximo que eu puder mesmo velho. Mas. Assim que eu pegar Toledo. Integrado. Eu acho que eu vou mudar. A estratégia é boa. A minha cabeça. Faz sentido. Melhor do que ficar integralizando o reino depois. Eu costumava fazer isso sempre. Só pra ter um império grandão. Eu acho da hora. Mas. A gente tem que ter cuidado aqui com as religiões velho. Deixa eu ver aqui. Um novo modelo de religião. Pra ver se vale a pena. A gente reformar. Não sei se vai dar tempo. Se a gente tá com 51 anos. Dá tempo sim. Dá tempo sim. Eu posso começar a focar aqui ó. Até em profeta. Eu não sei se eu faço a conversão agora. Ou a gente aproveita a fé do jeito que tá. Pra ir convertendo. E depois a gente. Muda ela. Não sei. É. Tem que juntar a piedade primeiro né. Tem que pegar o traço de profeta. E tudo mais. Comenta aí o que vocês acham. A gente pode fazer isso aí com outro personagem. Mas. Por enquanto o foco tá sendo ir pra África. Aí quando acabar o Truss aqui. Eu já meto mais guerras. E vamos lá. Vou fazer guerras agora na Europa. França. Viennós. E Provence. Tudo isso aí mesmo. Vamos lá. Na verdade eu vou mostrar aqui ó. Olha lá. Aqui. Vai ser por. Bering. Viennós. Vai ser por. Viennós. E Provença. Vai ser por. Provença. É isto. Vamos lá. Uma guerra acabou. Aqui em Viennós. É isto. Beleza. Por enquanto eu vou ficar com os territórios. Eu vou encerrar as outras guerras. E aí eu decido pra quem eu vou entregar as coisas. Guerra contra a França. Acabou. Vamos lá. Passar as demandas. Pega todo mundo aqui. Já despede nesse exército. É isto. Vai faltar só o Provence agora. Aqui tá bem safe né velho. Aqui ó. Tô dominando tudo e eles nem tem exército. 3 mil. Tá safe. Nússio. Olha que apareceu aqui ó. O chanceler Daniel. Tá querendo. Esse evento. Onde a gente ou aumenta o desenvolvimento em troca de progresso. Na integração aqui de Toledo. Ou eu aumento o progresso e tiro o desenvolvimento em Madrid. Ah eu quero o desenvolvimento né velho. Vai ser mais um desenvolvimento pra Urquias, Toledo, Malagom, Cuenca, Molina e Madrid. Eu vou perder só 15 aqui no progresso. Ah perdi em um ano. É grande coisa. Aumenta o desenvolvimento ali de várias regiões. É isso. É isso aqui. Ah eu tenho uma suspeita que o filho da esposa não é meu. Ih. Ih. Realmente não é. Ih. Ih ela tá fornicando velho. Com esse cara. Ih véi. Ih véi. Nossa esposa. Ih véi. Será que eu espalho? Nossa. Vou ter que arrumar outra esposa velho. Meu amigo. Vai ter que ser velho. Vai ter que ser. Homem vai ter que ser. Beleza. Beleza. Isso aí ó. Um filho que não é meu filho. É isso. Tá. Um cara aleatório fez um claim na nossa região ali. O que faz? Deixa eu arrumar uma esposa nova. Me divorciar dessa. E arranjar outra esposa. Vai ser essa daqui. Benedicta. Ela tem 25 anos. É linda ainda. Herbalista. Católica. Mas eu vou converter. Tá lá. Espero que ela não tenha amantes. Se tiver. Me triste né. Vamos seduzir ela aqui. Tô fazendo suei no papo. É. É pra evitar cruzada. Tô tentando ficar amigo do papo. Não sei se adianta muito. Tá mesmo 16 ali. Posso enviar presente pra ele. 225. Nossa. Meu amigo. Vou só ficar no suei mesmo. Será? Eu tô rico né velho. Vai. Vamos agradar o papo aí ó. 58. É. A gente teve guerra com ele antes. Mas agora a gente. Vamos agradar um pouquinho. Só pra eu ficar fazendo suei aqui. Suei não. Sedução em paz aqui com minha esposa. Parar de fazer suei no papo. E terminar logo essa guerra aqui. Tá demorando. Acabar. Acabar agora. Não vai acabar agora. Mas já já acaba. Opa. Opa. Lembra que eu falei velho. Da gente ter de algum. Alguma região aleatória. A gente ter do. Isso aqui ó. Na verdade o Duke Man. Erdou. Ele me odeia inclusive. Nossa. Opa. Ele é. Oxi. Como assim ele é. Católico velho. Você tá demandando a conversão dele ali. Vamos ver se eu aceito. Olha ele errou isso aqui. Uma região lá na Holy Roman Empire. E. Um vassalo meu me chamou pra ajudar na guerra. Aqui contra a Lotharinga. O bom é que eu vou poder. Levantar o exército aqui né. Do lado deles. Vamos lá. Opa. Voltei aqui porque o cara aceitou ser convertido. Beleza. Só que ele pediu um Hulk. Tá. Ele foi convertido. O filho também. O difícil desse Hulk. É que ele pode se quiser. Entrar aqui no conselho velho. E não ser demitido. Mas se entrar dá de boa. Porque ele tem 17 de Marshall. Ele pode ser marechal. Mas tá bom de. Lero lero. Vamos logo terminar essas guerras aí tudo. Que isso. Mataram nossa filha. Ela foi assassinada. Uma filha nossa que tava casada com esse cara aqui. A Cecília. Não velho. Mas ainda bem que ela já teve herdeira. Então a nossa filhinha aqui. A nossa neta na verdade. Vai herdar esse Dukato. A menos que. Esse cara se case com outra mulher. E nasça um filho homem. Nossa. Aí é triste hein. Aí é triste. Então eu tenho que assassinar esse cara. Simplesmente. Tô fazendo um Hulk no Duke Arnold. Tá. Deixa eu fazer um pin nesse cara. Porque eu vou assassinar ele depois. Depois desse Hulk aí. Esse Hulk é só pra farmar grana. Demandar pagamento. E aqui acabou. Tá quase. Tá quase. Tá meio lento. Porque o cara tá dominando aqui também. Tá bom. Eu terminar logo essas guerras aqui. Opa. Pegamos o Hulk aqui. No doidão. Vamos lá. Demandar pagamento. No doidão. Do que Arnold e Lombardi. 80 só. Vixe. Prefeito aqui também pode pagar. 9. Mas vou guardar isso aí. Deixa eu ver. Posso libertar esse doido aqui por 30. Beleza. Tá. 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 Cadê o carinha que eu marquei? Prince. Não sei o que lá. Murder. É isso. Tá. Vou portar esquema. Convidar aqui. Você. Eu pago. 58. Beleza. Isso. Oi. Aqui é ligeiro. Aqui é pensamento ligeiro. Vamos lá. O carinha tá bem seriado aqui. Véi. Deixa eu ir pra cima dele. Sem chance. Sem chance pra ele. Sem chance. Vai tornar ele ali. Isso. Sedução. Vamos ser entretidos. Deu certo. Cadê aqui a treta? A guerrinha. 11.000 tá ali. Upa. Ainda tem que encostar aqui. Tá atacando ali nosso aliado. Vamos ajudar. E eu tô fazendo cerco. Opa. Acabou. Provença. Acabou. Peguei alguém de prisioneiro. Vou liberar porque eu quero grana, né? Deixa eu ver se ainda tá 100%. Está. Falsas demandas. É isso. Acabou até que fim. Tá desvendo aqui. É pode dar. Esses 1.700 vem aqui pra cima porque eles tem arma de cerco. Então faz cerco aqui. É isso. Beleza. Entreguei Provença ali pra um cara da nossa dinastia. E agora é só lidar com essa guerra aqui do nosso aliado. E ele tá de boa, velho. O cara só tem 3 mil de exército. A gente tá com um milhão aqui. Sei lá. No próximo episódio a gente continua expandindo na África. Quando o show se acabar. Então se você tá gostando da série, não esquece de deixar o like. Até o próximo vídeo e valeu.